Glória a Deus! Hoje é segunda-feira, 21 de outubro, mais um dia o Senhor nos presenteia. Com gratidão nós vamos viver este dia pedindo ao Senhor que esteja conosco, pois Ele é tudo para nós e nós seguimos com o Evangelho de Marcos em Gotas, parte 2. Vamos ler o verso 2 e 3 hoje. Conforme está escrito na profecia de Isaías, Eis aí em vi diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endreitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto, é o clamor solitário. Preparai o caminho do Senhor, endreitai as suas veredas e ao arrependimento. E esta é a palavra que João Batista pregava e que continua sendo válida até hoje. Jesus, Ele já veio, Ele já mostrou que é o Salvador, o Senhor, aquilo que apontava João Batista. Aquela voz clamando no deserto, aquele clamor solitário. Mas a palavra, ela continua a mesma. Se arrependam, estejam com o Senhor, estejam com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta segunda. Pai, obrigado pela tua palavra chegar a nós. Que estejamos preparando a nossa vida, as nossas veredas, as endireitando, trilhando um caminho reto, procurando estar contigo, trilhando o caminho do arrependimento. Obrigado pelo teu amor e graça, porque podemos nos arrepender, porque existe a tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu orei. Jesus te ama, amanhã estaremos de volta com o Evangelho de Marcos em Gutas. E hoje à noite é Reflexão da Noite. Até lá, paz!